Outro assunto que eu queria trazer com você, Silvio, é em relação ao gabinete de segurança institucional. Semana passada a gente teve exonerado um militar também, que fazia parte do GSI, que tinha sido pego numa troca de mensagens por WhatsApp com teor golpista. Hoje a gente também tem essa nova exoneração por conta de uma sindicância interna. Essa pessoa era responsável, inclusive, pela segurança presidencial. Na semana passada, o responsável pela segurança presidencial em viagens internacionais, que também foi exonerado. Mas, assim, há algo de errado ali no GSI. Eu li algumas análises sobre como o ministro Heleno deixou ali, de certa forma, um ninho podre, para tomar conta da segurança do presidente Lula. Algo precisa ser feito ali no gabinete de segurança institucional? Como que você está vendo essa contaminação no GSI? A contaminação é anterior. Quer dizer, o GSI foi constituído, no período do presidente Jair Bolsonaro, como um serviço de inteligência particular do próprio presidente, que vai levantando a ficha dos seus inimigos, que vai tentando levantar possíveis acusações e crimes, para poder, inclusive, fazer a chantagem e a negociação. Ele esteve, o general Heleno e o GSI, as informações confluem para supor que o órgão esteve à frente da preparação do golpe de Estado de 8 de janeiro, da tentativa. O general Heleno também está super quieto, e aquilo foi aparelhado pelo bolsonarismo de alto a baixo. Então, nesse momento, o que está se verificando é que essa depuração não se trata de perseguição política. É preciso deixar muito claro. Porque se você, por exemplo, olhar o golpe de 64, houve uma limpa nos altos escalões do Exército, das Forças Armadas, da parte dos golpistas, que tiraram de lá todo o pessoal democrata, o pessoal de esquerda, o pessoal progressista, e foram centenas que foram apostados. O que nós estamos vendo hoje não é isso, não é uma retaliação, não é uma vingança, é uma tentativa de colocar o GSI no seu papel institucional, e não de fazer política. Já assim não é para fazer política. Então, todos aqueles resquícios que tem gente lá, inclusive, deve ter ainda, gente comprometida com o golpe, com o próprio bolsonarismo de extrema direita, à medida que vão aparecendo, eles precisam ser realmente desligados, porque esse órgão não é para fazer política, esse órgão é para preservar a segurança institucional da presidência, a segurança do palácio, enfim, quer dizer, é para garantir o que está escrito na Constituição e defender as pessoas eleitas que representam a vontade do povo para governar o país. Acrescentar, inclusive, a informação de que esse militar que foi exonerado na semana passada por conta dos grupos de WhatsApp ali com o teor golpista, ele caiu para cima, como se diz, porque ele foi trabalhar no gabinete do chefe do exército, do comandante-geral ali do exército. Então, ele está ali no gabinete, o Tomás Paiva, como é o nome dele? Acho que é esse o nome dele. Mas ele caiu para cima por vontade do exército. Totalmente. Então, é um sinal, inclusive, de que não mexam com ele, porque nós o temos como parte do nosso grupo. Então, a questão aparece de outra forma. Quer dizer, você começa a ter uma série de generais se manifestando, se posicionando, tomando iniciativas, seja para diluir as responsabilidades da tentativa de golpe, seja para reafirmar um espírito de defesa corporativo, que diz assim, eles erraram, mas não toque neles, porque eles fazem parte da nossa turma. Quer dizer, esses generais, eles têm, inclusive o próprio general Pazuello, se a gente voltar para trás. Quer dizer, veja bem o que aconteceu com a CPI da saúde. Aconteceu nada. A Procuradoria-Geral da República sentou em cima do projeto e não tomou iniciativa nenhuma e as acusações de crimes, tanto do Jair Bolsonaro, como dos seus assessores, do ministro, ficaram para trás. E nessa, por exemplo, o general Pazuello aparentemente escapou, nesse sentido de não ter as suas responsabilidades identificadas e o processo de vida continuar. não pode acontecer assim agora de novo. Quer dizer, tanto o GSI como outros órgãos tiveram que ser saneados, tiveram lá dirigentes bolsonaristas que tentavam o golpe de Estado, e tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto esses generais, onde o general Heleno também está inscrito, eles precisam ser submetidos a um processo de judicialização da sua conduta. São vários os sinais. A gente fala sobre esse cair para cima por ter ido ali para o gabinete do comandante do exército, mas hoje o militar que está depondo, que era responsável também pela segurança, pela polícia militar do Distrito Federal, no 8 de janeiro, ele foi fardado também. Então são vários os sinais dos militares envolvidos no 8 de janeiro e as forças militares ainda respaldando essas pessoas. Então é por isso que a gente vem discutindo, inclusive com tanta frequência, a participação dos militares no que foi o 8 de janeiro e a conduta da corporação no todo.